Boa tarde para você que está ligado no Sobral Portal de Notícias, tarde de quarta-feira, 15 horas e 40 minutos. Estamos falando ao vivo aqui do Hemócio de Sobral, é o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Ceará, para falar dessa campanha que começou neste mês de maio, a campanha, a primeira doação, a gente nunca esquece. Ainda não doou sangue? Vou falar aqui com a Valéria, ela que é a coordenadora do Centro de Captação de Doadores aqui do Hemócio, ela vai falar um pouco mais sobre essa campanha, o início da campanha, por que o nome da campanha, quem esperamos para essa primeira doação. Valéria, boa tarde, prazer mais uma vez falar com você. Prazer, é todo meu estar aqui falando com você e com todas as pessoas que estão ouvindo a gente neste momento. Então, o Hemócio, desde o dia 4 de maio, lançou essa campanha, a primeira doação a gente nunca esquece. E o objetivo dessa campanha é incentivar as pessoas que nunca doaram, que nunca doaram sangue, passar por essa experiência. Então, fica aqui o nosso convite a todas as pessoas que um dia pensaram em doar sangue, mas ainda não tiveram essa oportunidade, fica aqui o convite. E você que já é doador, também a gente está fazendo um desafio a você. Convidar alguém que nunca doou para doar sangue, para que a gente consiga aumentar os nossos estoques. Graças a Deus, os nossos estoques estão satisfatórios, mas a gente está explorando muito aquele nosso doador subsequente. O que a gente precisa? Que esses doadores de primeira vez, que nunca doaram, venham até o Hemócio e façam essa experiência de salvar vidas, que é tão gratificante. Você vai ver, a primeira doação você nunca esquece. Quem está nos acompanhando nesse momento, que ainda não doou, que vai sim entrar nessa campanha do primeiro doador, o que ele precisa? A idade, os documentos, o que ele precisa fazer a partir de agora? Pronto, para ser doador é muito simples. Basta que você tenha entre 16 e 69 anos de idade, que você pese acima de 50 quilos, que esteja bem de saúde e que apresente documento com foto. Então, essa é a regra básica para doar. Se você nunca passou por essa experiência, você pode consultar alguém que já doou. Eu tenho certeza que tem alguém na família que já doou. O que é pior? Alguém que já precisou. Então, é muito importante a doação de sangue, porque cada vez que você doa sangue, você está tendo a oportunidade de salvar a vida de quatro pessoas. E o que é importante? Você continua bem, saudável, né? Queria lembrar a todo mundo que doar sangue não engorda, não emagrece, não vicia, não afina nem engrossa seu sangue. 24 horas depois que você doa, esse sangue já vai estar todo recuperado e salvou a vida de quatro pessoas. Menores de idade, precisa daquela autorização, aquela declaração dos pais? Como funciona? Sim, quem tem 16, 17 anos precisa da autorização legal dos seus pais, né? O pai ou o seu responsável. Tem no site do Emos, você pode estar resgatando no nosso site, né? Que é www.emos.ce.gov.br Você pode estar pegando o termo de consentimento para a menor de idade. Ou aqui nas nossas unidades, você pode vir acompanhado do pai. E aí, quem sabe, né? Faz uma doação em família, doa o filho, doa o pai, doa a mãe. A gente está aqui de portas abertas para esperar vocês. Nesse período de pandemia, tudo está sendo... Para evitar a colaboração, está tudo sendo bem regrado. E como é que está funcionando aqui? Tem que ligar, tem que agendar, ordem de chegada, como está funcionando? Isso, é muito bom você lembrar disso. Em virtude da pandemia, a gente está mantendo todos os critérios de segurança para que o nosso doador se sinta à vontade, para fazer a sua doação tranquilamente e também para garantir a segurança dos nossos colaboradores. A gente mantém o distanciamento, as doações precisam ser feitas através de agendamento. Aí você pode estar usando os nossos canais, né? Que é o nosso telefone fixo 88-3677-4623 Ou o nosso WhatsApp 3677-1512 Ou também através do portal do doador www.doador.emos.ce.gov.br Então, usando esses canais, você pode estar fazendo o seu agendamento e ajudando a gente a salvar vidas. As campanhas externas ainda não estão acontecendo nesse período, né? Está sim. Graças a Deus, né? A gente vem mantendo as nossas campanhas E se a gente não estivesse fazendo essas campanhas talvez seria difícil a gente manter os nossos estoques Então, graças a Deus, os nossos 59 municípios continuam abraçando a causa da doação de sangue Continua sendo solidário E a gente vem mantendo sim as nossas campanhas Hoje a gente está lá em São Benedito Na sexta-feira nós vamos estar no Caracará, distrito de Sobral Então, quem quiser, quem puder, que mora nesse distrito pode ir lá no Centro de Saúde da Família que a gente está fazendo a campanha lá de 8 da manhã até as 12 horas Para quem vem doar aqui, qual procedimento? Ele vem, senta aqui na recepção, é atendido até chegar lá Eu gostaria até de ressaltar Vamos, vamos mostrar O distanciamento entre as cadeiras, né? Para que o doador se sinta à vontade Ele mantém o distanciamento Na recepção de doadores, né? As meninas As meninas estão todas com equipamento de segurança Todas com EPI A cadeira, né? Mantém o distanciamento entre um doador e outro Álcool gel Para que ele possa fazer a higienização das mãos E a gente pode continuar o processo E a gente ver como é que está A sala de doação de sangue Assim vocês vão conhecer todo o processo da doação A gente vai nesse momento ver como está A sala de doação Se tem algum doador nesse momento Ó, corredor da gratidão Aqui você já vê o quão grato são as vidas que As pessoas que têm a vida salva Com a sua doação Então vamos entrar nessa campanha do mês de maio Que começou dia 3, né? Começou dia 4 de maio E nós vamos até o dia 31 Com a primeira doação a gente nunca esquece E aí assim, né? A gente gostaria muito de agradecer A essas pessoas que vêm voluntariamente Fazer a sua doação de sangue Tanto é estar aí a prova, né? O corredor da solidariedade O corredor da gratidão E aqui é o principal A principal sala do emócio É aqui onde a magia acontece Onde as pessoas que vêm até o emócio Doam sangue 450 ml Que não faz a menor falta Ajuda a gente a salvar a vida de 4 pessoas Então a gente vamos ver se tem alguém doando E se a gente pode pedir para ele autorizar a filmagem Acabou de ver Então a gente está entrando nesse momento Então a gente vai nesse momento Entrando aqui na sala de doação Nesse momento apenas um doador Então a Valéria vai explicar também aqui Como funciona aqui o procedimento As pessoas vêm fazer a doação É atendida aqui Cadeira bem higienizada Como vocês puderam ver lá no início Lá na recepção você pode ver a higiene Imagine aqui na sala principal Não é Valéria? Isso, exatamente O doador antes dele sentar na cadeira É feita a higienização E depois que ele sai também A gente está tendo aqui o privilégio De encontrar um doador nosso Como eu disse a você A gente está sacrificando os nossos doadores Ele é doador bem antigo Já doa sangue com a gente há muito tempo E ele pode falar da experiência dele E convidar outra pessoa para doar Pode contar com o seu Então vamos falar Qual é o seu nome? Boa tarde James James, prazer falar com a gente Do Sobral Portagem de Notícias A gente está mostrando E falando sobre essa campanha De ser a primeira doação A gente nunca esquece E o seu histórico de doador Desde quanto tempo Você tem uma meta Uma vez a cada quantos meses Importante salvar vidas Não é James? Boa tarde Com certeza Boa tarde Muito bem pessoal É isso mesmo Eu sou doador desde os meus 18 anos Eu estou com 30 Então aproximadamente aí Quase metade da minha vida Praticamente Minha vida adulta Então eu quero dizer pra vocês Doem sangue Doem vida A agulha não é tão grossa Como dizem Tá certo? A primeira vez que eu vim doar Me disseram que era da grossura De uma cadeta Bic Aí não É mentira Não é tão Não é tão calibrosa Assim dessa forma Não dói tanto Tem uma comidinha muito boa ali Na cozinha Eles dão antes pra gente O pessoal aqui Sempre muito atencioso Muito respeitoso Dedicado com todo mundo Tá bom? Então queria dizer pra vocês Não Não tenha medo De forma alguma Doem sempre E seja doador também De medula óssea Que é muito importante Tanto doador de sangue Como doador de medula óssea Você chega ali fora Só faz informar Não dói Cadastrozinho rápido E aí você pode salvar uma vida Quem sabe Ou até quatro Ou muitas A gente agradece demais Obrigado Por falar com a gente E o importante Claro é salvar vidas Quatro vidas Quatro pessoas Quantos ml que são? 450 ml de sangue Que não faz a menor falta Pra ele que tá doando Lembrando mais uma vez Do nosso material Que ele é todo descartável Sem perigo de contaminar Ninguém que tá doando 24 horas depois Que você doa Esse sangue Tá todo recuperado Lembrando também Pras pessoas que estão em casa Que querem doar sangue Lembrar que pra doar sangue É necessário que você esteja alimentado Nosso doador acabou de falar Que ainda tem um lanche Que a gente reforça Essa alimentação que ele fez em casa Então é muito importante Que você venha doar Venha ajudar a salvar vidas Mas a gente precisa obedecer A todos esses critérios Pra que a segurança Do nosso doador Seja garantida E principalmente A segurança do paciente Lembrando que pra doar sangue Você precisa fazer O seu agendamento Você precisa estar alimentado E trazer seu documento Oficial com foto Pra que você possa fazer Essa doação de sangue Então mais uma vez Eu queria lembrar As pessoas que nunca doaram Que a primeira doação A gente nunca esquece É esse o slogan Da nossa campanha Então eu convido a você Que está ouvindo a gente A passar por essa experiência Junto com a gente E vir salvar vidas no Emos Você é a peça fundamental do Emos Sem o doador de sangue A gente não tem como salvar vidas Pode estar tudo pronto Tudo preparado Mas se não tem o doador Não tem como a gente salvar Então vem você Que está assistindo a gente Vem fazer a sua doação Vem passar por essa experiência Eu garanto a você também Como doadora de sangue O nosso doador acabou De colocar aqui Que a experiência é tranquila E que você ajuda a gente A salvar a vida De quatro pessoas Em nome do Só pra portar de notícias Eu queria agradecer Primeiramente a você Pela disponibilidade Agradecer ao Emosso Sobral E também claro Ao doador Por falar aqui com a gente E vamos em busca Dessa campanha Até dia 30 Você pode fazer parte Dessa campanha linda Aqui do Emosso Sobral Tá bom? É forçando Para finalizar a nossa matéria Endereço Telefone Aqui do Emosso O Emosso Ele fica um prédiozinho vermelho Nos fundos da Santa Casa Nosso horário de atendimento De 7 da manhã Às 18 horas Sem intervalo para almoço De segunda a sexta-feira No sábado A gente funciona De 8 ao meio-dia Lembrando mais uma vez Que para doar sangue É necessário Que você tenha Entre 16 e 69 anos de idade Que pese acima de 50 quilos Esteja bem de saúde E que compareça Trazendo documento com foto Lembrando mais uma vez Os nossos telefones de contato 36774623 O nosso WhatsApp 36771512 Ou o portal do doador Onde você pode também Estar fazendo o agendamento Da sua doação de sangue É doador.emosse.ce.gov.br Você que está ouvindo a gente agora É a peça fundamental Desse quebra-cabeça Que está faltando A sua doação Para a gente salvar vidas Ok? Vem até o Emosso E ajuda a gente a salvar vidas É isso É o Sobral Portal de Notícias No dia a dia de Sobral Com credibilidade Na informação Obrigado 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 Obrigado